Oi WNations, Gui Santos aqui, estou muito animado por estar aqui em São Francisco, agora vou para o Chase Center, e é bom estar aqui. Fala galera da NBA Brasil, beleza? A sensação de ter sido escolhida pelo atual campeão da NBA, sem dúvida, é muito, muito boa mesmo, porque além de você estar cercado de grandes nomes, de caras extremamente experientes, caras que são lendas do basquetebol mundial, se você tem uma estrutura fantástica, você tem profissionais fantásticos envolvidos em todo o seu desenvolvimento, que é uma coisa que com certeza vai me ajudar muito, muito. É uma experiência única, sem dúvida nenhuma. Com o 55º pick na NBA 2022, o Golden State Warriors seleciona Gui Santos, de Brasília, Brasil. Fui lá para o Chase Center, a gente fez algumas entrevistas lá, respondeu algumas perguntas. E logo depois, a gente já foi para um jantar com todo o staff do Golden State Warriors, que eles receberam a gente muito bem lá, e a gente conversou bastante. E no dia seguinte, a gente já teve treinos, treinos individuais, se preparando para a Summer League, que vai ser logo logo. Começar com o pé direito aqui dentro, né? A quantidade de pessoas que têm mandado energia positiva e têm mandado mensagens positivas para mim é muito grande, e eu agradeço todo mundo. E é isso, agora é continuar evoluindo, continuar trabalhando, para se você quiser fazer história aqui na NBA, né? Valeu!